Fala pessoal beleza? Trazer aqui pra vocês aqui mais uma revista que eu acabei de achar também Histórias espantosamente incríveis. Ela está localizada bem a leste da Scarpa de Tempins Bem a leste também lá do refúgio de 111. Pra vocês verem aqui que tem a General Atomics, se vocês já chegaram nela Eu estou explorando mais essa parte leste aqui toda aqui. Eu nem fiz a missão aqui debaixo ainda Aí tem esse voo Skyline 1989 Aí tem ela. Vamos ver o que ela dá aqui que eu também não peguei ainda. Vamos ver Causa 5% a mais de dano contra Mirilux Os bichos são chato pra caramba de matar. Eles são uma carapaça dura pra caramba É bom. Você coletou uma edição de Histórias espantosamente incríveis É, e é isso aí. Qualquer coisa eu encontrando mais alguma coisa aqui ou em outro lugar Eu volto aí a gravar pra vocês. Falou, valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau!